Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta. E contar com assistência técnica no Brasil é uma tarefa um tanto quanto complicada para quem necessita fazer reparo em algum equipamento. Se for para instrumentos musicais, então, a coisa é mais complicada ainda. Mas a TORC, a primeira micro franquia de oficina de instrumentos musicais, desenvolveu um novo formato para atender quem precisa deste serviço. Com o case TORC, o atendimento será móvel, porta a porta, oferecendo serviços de reparo, pintura, personalização e venda de instrumentos e acessórios na sua casa. E quem vai explicar como funciona este serviço e como se tornar um franqueado da TORC é Paulo Torquato, sócio da empresa. Oi, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Que ideia interessante de você levar na porta a porta essa assistência técnica, que é um problema no Brasil, para tudo, né? É, verdade. Oi, tudo bem. Agradeço a oportunidade. Realmente, essa ideia surgiu de uma necessidade dos meus clientes. Como eu já tenho a oficina, a luteiria, vai fazer há 16 anos, né? Então, há algum tempo atrás, notamos essa dificuldade das pessoas, a questão de tempo, de conseguir horário para trazer o seu instrumento até uma luteiria, né? Então, as pessoas falavam, nossa, na hora que eu saio do trabalho, não vou conseguir chegar a tempo. Então, pensamos numa solução para essa dor do cliente. Por um outro lado também, muitas pessoas que queriam trabalhar, que querem trabalhar nesse ramo de luteiria, querem se profissionalizar, querem estar dentro da música. Nem sempre a questão pessoal tocar à noite tem dado um resultado financeiro, né? Para as pessoas. Então, é, ah, eu tenho muita vontade de trabalhar em luteiria, adoro música, quero estar em contato, acho uma profissão linda e tudo, né? Só que, para se tornar um luteiria, é um tanto quanto mais difícil, um investimento maior. Tem que fazer cursos, né? Não é apenas um curso básico que vai tornar a pessoa apta para fazer esse trabalho, né? Exige um certo tempo ou um curso, no nosso caso, como temos o treinamento intensivo, né? Vocês mesmo fazem o treinamento? É, o treinamento é dado por mim, são 10 dias corridos. E, a gente deixa bem claro que a pessoa vai se tornar um reparador de instrumentos musicais. Com o passar do tempo dentro da franquia, outros cursos vão ser inclusos, né? Para essa pessoa, outros treinamentos, até que ela se torne realmente luteiria, aprendendo a fazer, construir um instrumento, um violão, uma guitarra, né? Ao longo do tempo. Mas a ideia dele seja um recuperador de instrumentos, para ele já capitalizar, para fazer com os serviços mais rápidos, mais básicos, dar o giro que ele precisa. Então, com isso, como tem o custo baixo desse investimento da franquia, e já vai com todas as ferramentas dentro do case, ele não vai ter custo em alugar um ponto, né? Os custos fixos, né? Que tem de qualquer empresa, né? Uma empresa, então, voltando um pouco, quando a pessoa quer se tornar um luteiria, ela vai fazer cursos, né? Não são baratos, e depois tem o investimento das ferramentas, do local, enfim. Então, aquele que está interessado nesse tipo de trabalhar com isso, ele compra essa micro franquia de vocês, é isso? Ele já recebe o treinamento e recebe todo o que é isso? Todo o equipamento para poder desenvolver o trabalho dele imediatamente, né? Essa nossa primeira micro franquia é isso. O treinamento, dentro do valor, né? Que a gente coloca, já... Já está dentro do valor que ele vai pagar como micro franquia, tá? Dentro do valor total, então está incluso. O treinamento, que são 10 dias corridos, onde ele vai poder executar, aí, quase 70 serviços, né? São serviços para instrumentos de cordas, então, geral, guitarra, violão, baixo, cavaquinho, viola, e os eruditos também, que é violino, violoncelo, viola de arco. Então, toda essa parte, ele vai estar apto a fazer esse reparo. E que tipo de reparo ele vai aprender a fazer? É, os mais básicos são as regulagens do instrumento, que envolve altura para tocabilidade, regulagem de ponte, troca de peças, no caso, quando quebra tarraxas, pestanas, a troca do encordamento, a limpeza do instrumento também é importante, né? Vai estar dentro desse serviço que ele vai executar, a parte elétrica, né? Troca de potenciômetros, fiação, blindagem também é muito importante. Os instrumentos vêm de fábrica, eles não vêm blindado, eles têm muito ruído, gera muito ruído, né? São instrumentos mais básicos, mais baratos, então, para eles não terem um custo alto, precisa ser feita uma blindagem, que a nossa energia também vem muito ruído, enfim, e isso atrapalha. Então, a blindagem também é feita nesse serviço. E aí, fora a questão do treinamento, essa mala, um case, que ele é todo preparado, ele é resistente, né? Para realmente você levar até a casa das pessoas, fazer esse atendimento em horários flexíveis, né? Podendo estar atuando num show, fazendo parceria com algum evento para dar uma assistência para os músicos, o ponto está lá, né? A parceria também, isso tudo, nós, o franqueador, que vai até o local, por exemplo, nas escolas de música e nas lojas também, do ramo, fazer essa parceria para que tenha essa assistência, para que eles tenham uma troca... Mercado de trabalho, né? É, dá toda essa assistência, fora que o marketing também é todo trabalhado por nós, tá? É, dá um apoio total na questão financeira, uma gestão custo de gestão financeira também, para ele aprender como administrar, né? A pessoa, o franqueado, ele vai abrir o seu MEI, né? Ele vai ter acesso, ele vai ter que ter uma maquininha de cartão para receber, então ele vai ter que saber... Aprender tudo isso, então, quando ele compra a franquia, ele já compra tudo isso. Todo esse pacote. Todo esse pacote. E dentro do case, ele já recebe todas as ferramentas que ele precisa, agora ele vai precisar também de material para... É, na aquisição... Isso também vem, ou ele é obrigado a comprar de vocês? Então, na aquisição do case, é dado um kit para ele, para os próximos dois meses. São cordas, que são cordas mais usadas, os encordamentos para guitarra, violão, né? Fita de blindagem, parte elétrica também, então ele vai receber uma quantidade de 500 reais, equivalente a 500 reais, desses acessórios. Esses 500 reais é um preço de custo. Nesses 500, ele vai fazer... O quê? 40% a mais, ele vai poder estar, né? Já movimentando com isso. Ao... O processo, conforme ele vai usando, ele vai estar pedindo novamente para nós. Nós vamos fornecer esses acessórios com preço de custo para ele poder também ganhar em cima desses acessórios, né? Tá. E vocês vão estar na feira do empreendedor, né? Estarão na feira do empreendedor, que começa esses dias aí. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vocês vão levar para lá. Mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, tá? Vamos dar uma paradinha e voltamos em seguida. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar. Mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perdi ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, porque eu sabia que eles podiam me ajudar. E eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram. Que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Para com isso. Eu não gosto. E isso não tem graça nenhuma. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo. E não tem espaço para ele. Voltamos com o programa Consumo em Pauta. Estamos conversando com o Paulo Torquato, que é sócio-diretor da TORQ. Uma empresa que trabalha, que é uma oficina de instrumentos musicales. Vocês têm uma loja, é isso? É, uma loja oficina, não é? Uma loja oficina, uma loja só. Uma, isso, uma unidade. E dessa loja, vocês estão transformando em micro franquia para trabalho da casa, de porta em porta. Isso. Para ampliar, transformar. E vocês vão apresentar essa micro franquia dentro da Feira do Empreendedor, é isso? Isso, exato. Ela já está, já tem? Alguém já comprou essa micro franquia? Temos duas unidades. Já tem duas? Duas unidades, né? A próxima nossa região mesmo, né? Que é o Auto Tietê. Então, a Feira do Empreendedor, nós acreditamos que vai ter um público bem legal, né? Bem focado nisso, que vai estar à procura desse tipo de trabalho, né? Estamos fazendo uma divulgação. Vai ser do dia 5 ao dia 8. Então, lá eu vou estar apresentando esse modelo de negócio, que é a micro franquia, tá? Com o Case Torque. Junto também com a franquia, nós temos, estamos projetando uma plataforma, tá? Uma plataforma que vai ajudar também na questão do franqueado, conectar esse público. Nessa plataforma, vai estar podendo vender instrumentos novos, fazer essa negociação de instrumentos novos da pessoa. Ela quer arrumar o instrumento, mas ela vê a possibilidade de trocar. Então, acho que não compensa, senão tem um valor sentimental. Então, dentro da plataforma, vão ter os instrumentos das pessoas. A gente vai colocar instrumentos para fazer essa venda. Então, ele vai ter... Quer dizer, o franqueado poderá também vender. Ele vai vender, tudo comissionado. Ele vai ganhar uma comissão sobre isso. Seguros, nós temos seguros, já com parceria com a Bradesco Seguros, para oferecer seguros de instrumentos, de equipamentos para a igreja também. Porque hoje, o que acontece muito, que eu vejo, é muito roubo em igrejas, né? Então, essas igrejas não têm o seguro. Aí, precisa recomprar. Então, o valor é bem acessível, o valor... Do seguro, sim, dos equipamentos, não, né? Se perder os equipamentos, se for derrubado. E, às vezes, o músico, ele tem. Normalmente, eu tenho muitos clientes que têm guitarras baixas, enfim, violões, que são caríssimos. São violões de nove, dez mil reais, quinze mil, né? E, então, tem essa questão do seguro. Está sendo bem vista com os músicos, assim, que a gente está oferecendo. Também é comissionado para o franqueado na hora dele oferecer, né? Dentro da plataforma também vão ter... Outra forma lucrativa vai ser de locação de equipamento. Se eu tenho equipamento lá, que eu uso de vez em quando, mas é que é bem procurado, é um amplificador valvulado, é uma coisa, uma guitarra bem diferente, que tem um som, né? Ou, rapaz, tem um baixo, né? O dono pode colocar ela... Aí, ele pode colocar a plataforma para a locação. Tá. E, com isso, ele já está vinculado com o seguro também, né? Ok. Ele já faz o seguro do instrumento dele, tudo. Então, também, tudo isso, o franqueado vai receber, né? Ele vai estar movimentando, ele vai estar colocando pessoas na plataforma. Ok. Vai ser mais uma... Quer dizer, vai ter um serviço completo. Para quem gosta de músico, para músico, vocês estão pretendendo criar um serviço completo. Não só de assistência técnica, mas de... É. De difundir a música e de difundir os instrumentos. A ideia é que essa pessoa que for trabalhar, o franqueado, ele tenha várias formas de obter uma renda, não só com o serviço, né? A reposição das peças ele vai ganhar oferecendo seguro na plataforma. Então, são vários outros fatores que vão agredir, estar sendo agregado a esse pacote. Então, o trabalho em si, do franqueado, vai ser focar só no trabalho de restauração, né? De recuperação dos instrumentos. Agora, esse franqueado, ele precisa necessariamente, esse candidato a franqueado, ele precisa necessariamente já entender um pouco de instrumentos, de música? Ou o curso possibilita... É, o mínimo de conhecimento. Então, nós precisamos de alguém que tenha um contato com o instrumento, porque é mais a questão de afinar. De ter sensibilidade, afinação, tudo, né? A parte técnica de reculagem, de troca, mexer com solda, enfim, isso é tudo dado no treinamento. Mas a... Agora, o ouvido ele tem que ter, então? Então, precisa ter esse tato, essa... Tá. Tocar algum instrumento, não precisa ser exatamente uma guitarra, um violão, mas ele tem um contato já, no caso da afinação, de entender na hora de afinar o instrumento, de passar para a pessoa, né? Ou um contato, uma coisa mais profunda para poder mexer com isso. Mas são coisas que no treinamento a gente já sente. Que a pessoa consegue modelar, é. Tá. E vocês ainda tem um outro projeto, né? Que é de estímulo à música. Sim, temos um projeto bem legal, que vai ajudar, agregar também valor no franqueado, mas é uma coisa diferenciada, que eu quero trazer, já estamos trazendo o projeto que já começou, que é o projeto Torquinho, que é o nosso mascote, que a ideia é levar a música para as escolas, para as crianças, para elas entenderem a importância da música e de se tocar um instrumento. No que gera a concentração, o empenho, né? Para poder tocar um instrumento para executar. Então, mesmo que a criança não se torne um músico profissional, mas o que vai alavancar na vida dela, da pessoa, o entendimento, o que traz, o respeito que traz o músico, né? A pessoa que tem o entendimento musical, o respeito das outras pessoas, ao espaço. Então, engloba muita coisa além da música. E como que vocês vão desenvolver? Vocês não vão dar aula na escola, vocês vão levar músicas para despertar esse interesse? Isso, a ideia é levar o nosso mascote Torquinho até a escola, junto com o músico, fazer brincadeiras com as crianças, mostrarem. E, dentro disso, nós vamos oferecer para os pais para comprar uma caixa musical. Uma caixa que ela vai ter joguinhos que estimulam, tudo referente à música, alguns instrumentos característicos de alguma cidade. Vão ter um gibi, porque também o Torquinho está virando a turma do Torquinho. Tá. Tem toda a turma dele, que já está sendo criada para virar um gibi, com as historinhas. Só que essas historinhas vão ter tudo um fundo direcionado para a escola, que vai falar sobre países, onde nasceu o violino. Então, fora a música, ele vai estar mostrando curiosidades de outros países, culturas. História. História. Isso, exatamente. Já temos a nossa equipe de pessoas, pedagogos, tudo. Já está desenvolvendo esse trabalho para escrever. Tá. Então, a ideia é gerar tudo isso, trazer as matérias da escola junto com a música. E isso como que faz? A escola tem que buscar vocês para poder levar esse projeto para dentro da escola? Inicialmente, nós estamos fazendo, temos uma pessoa na equipe que vai, está oferecendo nas escolas, né? Esse trabalho, esse primeiro trabalho, mostrar isso para eles, criar essa curiosidade. E também para os pais, porque tem que despertar a curiosidade da criança, tudo, mostrar em alguns, alguns, o violão em si, eles entenderem mais, algum workshop também que eu vou estar fazendo, mostrando por dentro de um violão, curiosidade como que é, né? E também atrair a atenção dos pais, e eles verem essa importância. Da música na vida, na educação de uma criança. Então, a gente, fizemos já essa caixa musical, que vai ter esse equipamento, e vai ser todo mês, a pessoa vai fazer como se fosse uma assinatura, e todo mês vai estar recebendo coisa nova, histórias novas, livrinhas para colorir, instrumentos diferenciados. Legal. E eu quero falar um pouquinho agora sobre assistência técnica, né? Quero trabalhar um pouco esse tema, que no Brasil é uma coisa muito complicada, né? Para tudo, né? Não é só para instrumentos musicais, para tudo. Mas aí a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? A gente vai dar uma paradinha de novo e voltamos já já. Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Angela Crespo. Estamos aqui conversando com o Paulo Torquato, que é sócio e diretor da empresa TORQ, que é uma micro franquia, ou está vendendo micro franquia de oficina de instrumentos musicais. Paulo, a gente já falou bastante sobre a TORQ, como que vocês vão operar e tudo mais, mas eu queria falar um pouquinho sobre assistência técnica em geral, né? O Brasil tem sérios problemas com isso, né? É difícil encontrar assistência técnica em inúmeros produtos. Tem muitos que até estimulam já o não conserto, né? Você leva, troca, pega um novo, paga mais barato. E a empresa fica com um produto e lá ela conserta e acaba revendendo no mercado de usados e tudo mais. Na área musical, isso também é um problema muito sério, de encontrar assistência técnica para instrumentos musicais? Então, assim, alguns produtos específicos de algumas marcas, é meio complicado importar as peças, né? Então, algumas assistências têm na parte eletrônica de importar algumas peças. Eu costumo ver alguns casos que a gente não consegue resolver, porque a importação é cara e demora, né? Para chegar. Então, às vezes o cliente acaba optando em comprar um outro instrumento, né? O que você espera, o que ele investia, não sei o que o instrumento tem algum valor realmente sentimental para ele. Ele quer arrumar de qualquer jeito, então ele acaba optando em esperar, mas é mais complicado. Quer dizer, não tem uma disponibilidade de peças aqui, não tem para instrumentos mais importados. Isso não tem. Então, a substituição por outras peças pode ser feita, né? Eu faço muito, mas se a pessoa quer a original, né? Em alguns casos, algumas marcas, são poucas marcas, mas fica um pouco mais complicado de encontrar e importar. Dá, hoje tem um acesso até nos outros países, para trazer, algumas coisas assim, né? Mas, às vezes, o preço não é tão agradável. Mesmo assim, às vezes, a pessoa que tem um apreço pelo instrumento acaba esperando ou compra um outro só para suprir a necessidade até que chegue a peça. Mas, é uma porcentagem pequena, né? Outras questões de adaptações de outras peças que podem ser substituídas, que estão boas quanto a que ele tem. Pode ser feito o luthier, né? Que faz, nós fazemos essa substituição. Então, a questão do instrumento em si, a madeira, quando ela é feita com uma madeira boa, né? Então, o que acontece? Ela valoriza conforme o tempo. Diferente de um eletrônico hoje, se você compra uma geladeira, alguma coisa que dá problema, às vezes, você vai pensar, aí eu acho que vale a pena comprar uma nova, né? Então, tem essa questão desse descarte. No instrumento, já não acontece porque a madeira, quanto mais tempo passa, ela valoriza, ela seca, então ela tem um fome melhor. Tem. Então, ela tem um valor para a pessoa já um pouco diferente. A pessoa, ah, eu vou... Logicamente, tem instrumentos hoje, muitos que vêm da China que são baratinhos, que são de madeira. Hoje, é uma madeira bem mais barata, né? Que não agride a irão sobre o meio ambiente, né? Que é um caso complicado em termos de madeira hoje, né? O luthier que faz usar madeira certificada, tudo, né? Com selo de garantia, né? Então, esses instrumentos, sim, que são bem baratinhos, que às vezes sofrem uma questão de um calor excessivo, umidade, ele altera, ele danifica de forma que seria melhor comprar realmente a pessoa. Eu mesmo aconselho, em alguns casos, que o conserto fica duas vezes mais caro que o instrumento novo. Então, eu aconselho ao cliente, às vezes ele fala, compensa, ele pergunta para mim. Compensa arrumar? Aí eu sou bem sincero, falo, ó, eu aconselho você a adquirir um novo. E essa relação, quer dizer, essa relação é importante porque você cria, no momento que você faz isso com o teu cliente, assistência técnica, você cria um vínculo com ele, um respeito, ele passa a confiar no que você diz, é isso? Sim, porque ele... E assistência técnica tem muito disso, né? Tem, tem muito disso. Acho que para instrumentos musicais mais ainda. Exatamente. Ele precisa da sua opinião para saber em que estado que está o instrumento dele, se vale a pena ou não. Então, eu pergunto para ele, esse instrumento tem um valor sentimental para você? Ah, não, eu ganhei, a pessoa me doou, tal. Ah, então, pelo trabalho que você vai ter aqui, compensa você comprar um novo. Até melhora um pouco, você faz investimento um pouco melhor, você compra igual, esse compra já é um melhor. Você vai gastar aqui, um exemplo, 300 reais, você adquira. O violão custa 120, 150, aquela marca. Então, agora, se a pessoa fala assim, o violão de 150, fala, Nossa, mas é meu avô que deu, eu tenho um preço por ele e tudo. Não, então, tranquilo, vamos fazer, vamos recuperar. Já várias vezes ocorreu, a pessoa gastar quase mil reais no instrumento e 150 reais. Para recuperar o dinheiro? Para recuperar. Então, foi feita toda a pintura, a colagem. Aí, o instrumento ficou novinho, a pessoa, mesmo que a pessoa vá pendurar ele na parede. Então, é isso que eu estava pensando, se ele vai pendurar só na parede, ele não precisaria gastar esse dinheiro na... É, mas tem, as pessoas têm, porque tem todo um carinho, né, de quem deu, para pegar de vez em quando. Tem muitas músicas, hoje eu tenho, que não são pessoas, não são músicos profissionais. Ela toca por hobby, ela tem um instrumento na casa dela, pendurada, como decoração, para tocar, vem os amigos, tudo, né. Agora, voltando nessa questão dos instrumentos, eu aconselho muito, eu sempre tenho. Porque eu crio realmente a confiança da pessoa, ela sabe. Porque eu falo para ela, eu posso falar para você, vamos arrumar, vamos fazer, porque é o meu serviço, é onde eu vou ganhar. Mas, dali, depois que está pronto, daqui a um tempinho, a pessoa fala, poxa vida, se tivesse comprado, tinha me dado melhor e a pessoa não falou. Então, tem que ter essa clareza, essa transparência de todo o profissional. E essa coisa da assistência técnica, em geral, você sente que falta, ou especificamente na área de música, falta pessoal? Falta, falta realmente empresas que trabalhem essa parte da assistência técnica? Daí a razão de você estar criando essa micro franquia? Então, eu recebo pedidos de pessoas que entrem em contato comigo de longe. Eu recebi um violão, já tem 20 dias, de Santarém do Pará. O violão Giannini, o senhor viu, acompanha nossos vídeos, né, na internet, tudo de restauração. E é um instrumento que ele tem um valor, né? Sentimental. Sentimental. E ele me mandou um vídeo falando, ó, tá assim o violão, tal, tal, eu quero fazer isso, isso. Aí eu respondi pra ele, falei, ó, o trabalho fica em tanto, dá pra fazer, sem problema. Mas você de onde? Ah, eu sou de Santarém do Pará. Nossa, longe, hein? Eu vou te mandar o CEP pra você ver se, né? Aí ele cortou o valor do frete, que foi quase o valor do serviço. Ficou muito próximo. Aí ele falou, vou mandar, vou mandar pra você, eu quero que você recupere pra mim o violão. Ele já tá em fase de acabamento, né, essa semana eu pretendo já mandar pra ele. De volta, né? Eu tô fazendo vídeos, vou mostrando pra ele como é que tá o processo. Então, eu pergunto lá, nessa região, por exemplo, dele, não tem um profissional que faça. Então, tem Rio Grande do Sul, tem gente que pergunta. Mas eu tenho um Brasil enorme, enorme, que pode, que essa microfinha pode ser vendida, né? Sim, então a gente sentiu que tem vários pontos que dá pra essas pessoas trabalharem, tendo uma renda, que a gente fala de 3 a 5 mil reais por mês, trabalhando com isso, dando assistência nessas pessoas, porque nós não conseguimos atender, a não ser que a pessoa queira mandar de uma distância igual a essa de Santarém, né? Mas não é o caso. Teve casos de pessoas que fizeram orçamento comigo, são de longe, e virar, não compensa, fica mais caro o frete, tudo. Vai falar, em breve nós teremos aí um franqueado na sua região. Ah, que legal. Paulo, as pessoas que querem entrar em contato com vocês, é pelo site? Tem, pelo site, mais fácil é encontrar pelo site, né? Ou então agora na Feira do Empreendedor. Isso, na Feira do Empreendedor também, nas redes sociais também, no Facebook, no Instagram. Então, o nome é TORC, né? T-O-R-C-Y. Isso, já. E, infelizmente, acabou o nosso tempo. Ah, que pena. Não é mesmo, né? Te agradeço por você ter vindo aqui, por ter dado essas informações. Muito interessante a gente falar de um... Pra mim, principalmente, é muito interessante falar de algo que eu nunca falei de instrumentos musicais, né? Sim. Essa parte da assistência técnica e... E lembrando que ele vai estar agora na Feira do Empreendedor, quem quiser ir até lá, né? Aproveite pra conhecer a micro franquia da TORC. E saber mais, mais detalhes, né? Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui com você. Então, eu que agradeço. Muito bacana. E a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Na sua Rádio Mega Brasil Online Um canal a serviço da comunicação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto